Bom dia! É uma semana que se inicia, galera! Como sempre, começando os vídeos, subindo essa escada, né? Hoje, na verdade, não é uma semana que se inicia. Na verdade, hoje é... Eu me perco no tempo. Hoje é quinta-feira. Quinta? Hoje é quinta-feira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha como é que começamos o vídeo nesse clima gostoso e chuvoso, minha gente. Clima gostoso e chuvoso. De chuvinha e friozinha. E o Kiko tá todo peladinho. Olha a graça, olha a graça dele. Olha a graça, olha a graça, olha a graça, olha a graça do menino. Olha a graça, olha a graça do menino. Olha a graça do menino, olha a graça do menino, olha a graça do menino. Não pode falar assim com ele que ele já fica todo... Olha a graça do menino, olha a graça do menino. Vamos jogar bola? Vamos jogar bola, Kiko. Jogando bola com o Kiko, jogando bola com o Kiko. Vai! Ele tá com o osso na boca e segurando a bola ao mesmo tempo, olha isso. Solta o... Ai, ai, ai! Solta o osso. Cachorro boleiro. Pera aí, Kiko. Solta, filha. I know. I know. I know. I know. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na rua. Não é porque eu não trabalho na rua que eu não trabalho, eu trabalho. E a Paola não banca nada, a casa inteira não, tá? Oxe, quem der a Paola bancar e eu pegar meu dinheiro só pra... Filho, tu casou. Tomar cerveja e comer coxinha. Meu amorzinho, tu casou. Então, enfim, gente. Quem casa... Quer casa. O que tem isso a ver? Ué, tem que bancar. Gente, olha só, tem que bancar tua esposa. E meu pai deixou bem claro pra você. Que a Paola era uma esposa cara. Uma esposa não, uma mulher sempre que a Paola bebe qualquer coisa, ela fica rosadinha. Olha como é que ela tá rosadinha. Fico bem gatita. Por isso que ela não gosta que filme perto dela. É... Gente, eu não bebo, mas hoje eu quis beber um vinho. Hoje ela quis tomar um vinho, já tá na terceira taça, por isso que já tá assim, Renato. Deixa eu falar. O que foi? Respirada foi essa, cara? É... E o que que tá ali? Dando o que, Ju? Eu sou... Realmente, eu sou uma mulher cara, mas eu trabalho e também me banco. Não, eu trabalho. A Paola rala pra caramba desde... Gente, vem novidades. Novidades. Segunda-feira agora, estou indo pra São Paulo com a Tati da LS Fashion e vem novidades por aí em breve. A Paola agora está empreendendo, gente. A Paola vai começar a vender bijuterias. Gente, a LS Fashion é a marca de bijuterias que me patrocina e patrocina a Menos e a Manoela. Hum. E aí eu vou fazer uma parceria com a LS Fashion e vem novidades por aí. um Instagram para você. Passou a bebe vindo, não consegue falar. Instagram. Então, enfim. A Paola agora, ela está empreendendo agora. A Paola vai passar a vender bijuterias. Então, as meninas aí de plantão e as mulheres de plantão... Kiko! Cara, vou tirar esse queijo daqui, senão ele não vai... Não, eu vou deixar lá na cozinha. Ele não deixa eu falar, você está maluco? Botei o... Botei o pano em cima. Não, Kiko não deixa eu falar, maluco. Você está louco? Enfim, a Paola... Bicha, está rotando igual uma doida. Enfim, a Paola agora, ela vai... Vem. Já pode divulgar o Instagram? Não, ainda não. Ainda não? Então, quando estiver tudo pronto, a lojinha dela do Instagram já estiver pronta, eu vou divulgar para vocês. Você está com alguma bijuteria já para mostrar? Não, hoje não. Hoje não, Fara. Então, para as mulheres aí, para as meninas de plantão... Eu vou pessoalmente com a Tati comprar as bijuterias para o Instagram. Isso aí. Então, elas vão... Ela junto com a Tati, que é uma amiga nossa, vão começar a vender bijuterias pelo Instagram. Na segunda-feira para São Paulo, volto na terça. Isso aí. Ela vai lá comprar as mercadorias para vender. para vocês. Então, nossa, já tem oito minutos de vídeo, só a gente aqui no sofá. Estou lá falando para caramba, porque ele fala, né, gente? Então... Ah, é. Foi eu que falei. Então, já corta para amanhã, já deu de vlog hoje. Oi. Fica meio beliscando. Então, já deu de vlog hoje, já corta para amanhã e amanhã é outro dia e... Cortou, 3, 2, 1. Saiba! 1, 2, 3! Entre razões e emoções da saída e fazer valer a pena se não agora depois não importa por você posso esperar Hoje é sexta-feira em família Eu, Paola e o Ninho aqui de boa cantando E é nóis E amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o Ninho é maluco Explica a granicura do mundo Olha, Ninho, você Vai tomar Isso é um absurdo Já roubaram o aniversariante Oi Vamos sair da chuva E é, tá chovendo, gente Vamos sair da chuva Onde que a sua mãe É Ali, meu senhor Vai E ela mexeu Mamãe Ah, mas tá Um, um, um Ah, tá Ah, eu sou vovô Tá, um Me senti importante agora Quando eles viveram Qual é o vergonha Dois minutos de vergonha Depois Tá, um Muito fofo Toma, amor Seu celular Ai, a bichinha é pesada Não sei como Acho que vai ficar Todo mundo na tendinha Começando a chover legal Maria 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 Oi Aqui, eu tô Tão com a pessoa aqui, ó A Peppa chegou na festa E ele tá dizendo Vamos lá, cara Vamos lá, derrubar a Peppa A Peppa chegou Vou dar um take aqui pra vocês A Peppa chegou na festa Só Que lindo, que lindo Deixa eu ver se ele vai comigo Vai, Peppa Vai, Peppa Vai, Peppa Vai, meu amor Vai, Peppa Galera Tô com frio do caramba Não sei por que Que eu não peguei casaco Olha, louco Tá frio Pois é, um Pips Já está um frio aqui Que vocês não estão ligados Pro frio que está nesse local Aqui é na cobertura do prédio Menina, não sei também Ai, adoro a peppa Ela tomou até la chave Porra Para Cara, não Eu não p Lavzi Vai, Per halfway Olha também Ela Olha Ela 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 Pegue, R seizure É a hora 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 Por uma Uma Porra Sure Demã Dñez Maria, Maria Maria, Maria 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 Ele não fosse Maria, Clara Só Maria, Maria Está longe, está longe Domingão Ontem foi bem legal O dia, a noite E eu estou passando aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês, certo? Até o próximo, gente Chegando mais o dia Mais o dia Chegamos ao fim De mais um vídeo, beleza? Logo após Eu falo com vocês já, tá? Essa semana já vai ter mais vídeo Fiquem tranquilos Quero postar, depois de amanhã Já quero postar outro vídeo Então é isso, meus queridos O Kikolico tá aqui, ó, de boa Ele tá cismado com essa galinha Desde ontem, gente Ele não larga essa galinha Então é isso, pessoal Um beijo a todos Nossa, tô com uma voz horrível Peguei um sereno ontem Tava um frio lá, mano, né? Tava uma chuvinha, depois a gente ficou em cima De uma tendinha lá, em cima O que eu tô falando? A gente ficou embaixo da tendinha lá Depois a gente entrou, tava muito frio lá fora Eu não levei casaco Ó a minha voz como é que tá Então é isso, galera Finalizando mais um episódio Espero que curtam Tenham gostado Clica no gostei Se você não conhecia o canal Se inscreva no canal Tem vídeo toda semana aí Pra vocês se inscreverem E me sigam nas redes sociais também Instagram, Luanovic Snap, Luanovic Twitter, Luanovic Musical.ly, Luanovic Facebook Tem a página verificada Tem... Todas as redes sociais estão aqui embaixo Certo? Um beijo Smack Dá Tchau Luz